Bom, eu lembro da Quarupi, amigos falando, principalmente uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, Moury Costa, que trabalhou muito para a Quarupi, Maércio Moury Costa, e sempre desse acervo, dessa luta, essa luta às vezes nunca muito vitoriosa, dessas pessoas de ponta, de gravadoras que conseguiram quase com trabalho hercúleo de manutenção de um acervo, como é o caso da Quarupi, da obra do Vila-Lobos, e fora outros discos importantíssimos que foram gravados. Então, eu fico muito contente com estar aqui trabalhando, fazendo alguma coisa com a Quarupi pela primeira vez. O cenário da MPB está diretamente ligado às novas mídias, à internet, à maneira de se divulgar. Hoje você tem um contexto completamente diferente do que eu tive de artistas da minha geração. Então, é muito difícil. Hoje é muito do multiartista, acredito que seja por aí. O disco tem realmente sua importância, mas o palco tem uma importância vital, o ao vivo tem uma importância vital. Mas tem muita gente crescendo e eu queria deixar até a minha palavra como incentivo aos novos, aos jovens que não desistam dos seus talentos.